Caraca! Nosso barco está muito ferrado, estragou muito. Que merda, que triste ver isso, mas... O que aconteceu, Gê? Pô, tem um buraco enorme na polpa, a quilha soltou do lugar, o leme também está machucado, a corrente que segurava os cavaletes embaixo do barco cravou no leme, atravessou o leme. Ah, dentro do barco, cheio d'água, entrou muita água pelo buraco. E, sei lá, aqui a parte de baixo do casco nem dá para ver ainda, porque o barco está deitado ainda no chão, já fazem dois meses. E a Marina nem levantou os barcos ainda. E é isso aí, mais ou menos, né? Bastante dano, bastante dano. Hoje é segunda-feira, estamos indo para Virgem Gorda, vamos lá ver o Unfo de novo, fazer alguns trabalhos nele, juntar as nossas coisas. E segunda-feira é um dia bom, porque é dia de semana, então a seguradora nos responde. Ou deveria. Ou deveria, pelo menos. A gente consegue contactar as pessoas, tentar achar algumas respostas. Então, a gente está feliz que hoje é segunda. vim. Vamos lá. Estamos de volta em Virgem Gorda. Hoje os nossos planos são tirar o que ficou no Unforgettable, que está molhando, enfim, que está estragando. Botar no barco do Luigi, que está um pouco mais seco. Transferi algumas coisas para lá. Outro dia eu consegui tirar minhas roupas. Resgatei meu armário, mais algumas coisas. Hoje vamos ver o que ficou. E tentar agendar aqui com a Marina, para a gente levantar o barco para a seguradora poder vir fazer a inspeção final. Que é o que está faltando ainda. E aí Luigi, conta para nós o teu acampamento. Há muito tempo vivendo no Uruguai, né? É sempre bom. Agora só não tem churrasco. Luigi e o Mogli aqui do acampamento da Marina. Aqui é a nossa zona lounge, para esticar a coluna. Para poder estar aqui de boa, não chove. Nossa cozinha. Falta as refeições. Aqui é a cabine presidencial. Cabine presidencial, tem bar também. Tá saindo muita água, muita água. Uma água bem fedida. Tudo isso está saindo de dentro do Unforgettable. Estava tudo acumulado aqui nesse lado. Ai, ai. Isso deve fazer uns 10 minutos que estou saindo água daí de dentro. Dia de final de Libertadores, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Estamos aqui, na internet mesmo. Nosso foco total na conquista da América. Que bom, tricolor. Hoje aqui no Mimbau, temos uma reunião de pessoas de muitos países aí. Tem o Aquiles, nosso colega aqui da Grécia, que está ficando aqui no Mimbau também. Chegou o Giovanni e a nossa amiga francesa. Ela. São tudo uns marinheiros, uns velejadores velhos aí que rodam o mundo velejando barco. Então os caras têm muita história pra contar e vamos ver o que ele tem pra nos dizer. E fizemos isso porque nós temos tanta informação agora, mas podemos fazer isso. Não sei dizer que é uma boa coisa. E, como eu disse, o único que ficou na minha mente, foi o sombra, foi o sombra. E, como eu disse, o resto, você não pode dizer nada. Então, o sombra. O sombra. O que aconteceu? 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 E agora todo mundo entende que vai levar anos para este lugar de recuperar. É um bom sentimento. Eu sinto que as pessoas são desculpas, sabe? Em geral, as pessoas parecem um pouco desculpas. Sim, eles vão pegar. Mas agora é só... Não é fácil. Não é fácil. Ver o que está bom aqui dentro ainda, né? Recolher nossas coisas, itens pessoais e partir para a próxima. Então é isso. Agora vamos ajeitar as coisas aqui e decidir nosso futuro em breve em busca de um novo veleiro. Bora lá tirar tudo então. Vamos tirar tudo. Vou ter que botar uma manga comprida porque os mosquitos estão sinistros aqui. Vamos lá. 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 Já encerramos o barquinho, agora é dar tchau pra ele, né? É muito tristíssimo, mas não tem muito que a gente pode fazer, né? Meio chato, meio esquisito, virar as costas e tchau. Na verdade, o que a gente fez foi que a gente vendeu o barco pra seguradora, né? Esse é o rolo, agora a seguradora vai se encarregar dele, possivelmente vender pra alguém interessado em arrumar ou sei lá eu, né? O que vai acontecer é com o pobre Renault. Mais um dia aqui nas Ilhas Virgens. Ontem foi um dia bem emocional, bem cansativo pra gente. Como a gente já falou aqui, o Unforgettable é perda total, né? A seguradora já confirmou. Ontem nós fomos a Virgem Gorda recolher todas as nossas coisas, tirar todos os nossos pertences. Saiu muita coisa do barco, é incrível como quando a gente mora a bordo a gente junta coisa e cabe coisa naquele barquinho. Então, agora a gente tá vendo o que fazer com tudo. A gente trouxe bastante coisa, assim, vai dar duas malonas cheias de coisa, vamos botar tudo que couber. E deixamos algumas coisas no barco do Luigi, mas também ainda não sabemos o que vai ser do barco do Luigi. E algumas coisas ficaram, tivemos que deixar, porque nós não tínhamos como carregar, nem aonde botar. E é uma pena, né, o que aconteceu com o barco, enfim. Mas nessa situação acho que até melhor que tenha sido perda total, porque pra gente arrumar, pra gente consertar aquilo ia demorar muito tempo, ia ser uma novela. A situação aqui é muito barco pra arrumar, muita gente com preferência, então acho que ia demorar bastante. E aí assim a gente pode começar a procurar outro barco e voltar a navegar logo. Felizmente a seguradora confirmou que vai honrar, vai nos pagar, então ufa, isso já é um alívio. Porque independente, a gente sempre fica morrendo de medo, vai que por algum motivo eles inventam alguma coisa e resolvem não responder. Aí o bicho pega, mas ufa, tudo certo. A gente não sabe ainda pra onde a gente vai, estamos um pouco perdidos aqui. Mas nos próximos dias a gente deve deixar as Ilhas Virgens e ir pra algum outro lugar, porque não tem mais muito o que a gente fazer aqui também. É um lugar caro pra ficar. Estamos olhando outros barcos já na internet, né, então vamos ver se a gente acha algum interessante pra ir dar uma olhada. Mas agora é isso, decidiu o que fazer da vida. Música 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 Música